Trabalhe até morrer! Muito fracassado. Os Lanash é horrível, pelo amor de Deus. Fabricantes de lentes. A fabricação de lentes com qualidade suficiente para uso em lunetes e telescópios de ponta. Requer maquinário sofisticado. Olhos aguçados e preço elevado. Linha de visão em campanha mais 10% para todos os personagens. Linha de visão em campanha é devolução. Estão tomando atrição aqui, então tem que ir a ser rápido. Acho que esse cara vai se matar lá agora. Porque eles estão em guerra, aí eu ataco depois. Imortalidade para Vladimir Puttíssimo. E melhorar mais um ponto aqui. Vamos melhorar também a guarda do Tzar, que eu vou cumprir nos seus exércitos depois. A gelo nas veias dos poderosos guardas de X-Level. Pelo menos é o que dizem. Isso é meu, meu direito. Vamos lá. E depois pode me mandar uma lista de modos amarelos que está ok para eu usar. Qualquer mod que só adiciona unidade está ok, Matheus. Os amarelos. O resto provavelmente é script. Mas se adicionar essa unidade, está de boa. É que é mais difícil de mandar eu usando esse launcher do Total War mesmo. É complicado. O resto da guerra é o mais inspirador da opinião de vocês. É só do Galmarazzo e do Super Slash. O do Ulfric é muito bom. O do Ulfric da espada dele lá. Queria falar. Ah, eu venho aqui procurando um campeão. E olha, eles me mandaram camponeses. Então, matem à vontade. Aquela é muito boa. Tá, aqui vamos fazer a mata sagrada. Embora haja muitas florestas densas em Kislevia, é nos locais sagrados que ficam os melhores núcleos de madeira. Dizem as lendas que tais árvores foram abençoadas pela própria urina de Ursun. Ok. Acho que vou até tirar essa aqui, inclusive, porque vai dar mais dinheiro fazer a mata. Então, eu tinha chamado o Helder também pra jogar aí com a gente. O Dedu, ele falou que talvez ia, mas aí ele subiu. Eu tô mais esperando o povo aparecer, enquanto eu estou jogando o Warhammer, velho. Tinha chamado até o André aqui pra jogar, falou que ia jogar aí de Tarn. Mas agora não sei se ele vai conseguir. É só pra região local, né? Nossa, podia ser província, hein? Mas tudo bem, velho. Aqui não vai adiantar muita coisa, então. Pode fazer o vinho. Pomar, os vinhedos menores não passam de fazendas com um punhado de uvas que mal valem a tributação. Renda gerada por mercados, mais um? Mais um? Pra toda facção. Mais um, cara? Mercado, cadê? Mais um, é sério? Não, não é possível. Mais um, cara? Mais um, cara? Mais um, cara? Muralha, se bem que, pera, abortar, missão de muralha. Monte Trollhaya é mais importante. Guardição aqui. Não que seja mais importante, mas aqui tá realmente mais tente essa parada. Inclusive, tira isso daqui, que eu vou colocar um negócio pra gente ganhar mais dinheiro. Eu sou o Kostaltain. Eu sou o Kostaltain. Vai cair a torre de crack, hein? Acho que terminei esse turno de conseguir a guarnição, mas... Acho que vai cair. Lamb mutação, saiu correndo. Aí é bom, né, velho? Quando a construção de recrutamento dá renda, fica tranquilo pra fazer as coisas. Eu sou o Kostaltain. É, esse do Goose Goose Dunk, eu nunca vi, não. Eu acho. Dois mil pra essas tropas, caraca. Como recusar, né? Não é problema nem com a aposada de gente, velho. O problema é que, como a gente tem nem 10 pessoas pra jogar o outro. Imagina 15. É foda. Poxa, cara, eu não quis atacar o altar. Tá bom, vai meu então. Inclusive aqui, é o último monólito. Ah, jogo, para de querer matar meu exército, cara. Pelo amor de Deus, cara. Toda a resolução automática, velho. O que eu acho que eu vou atacar nesse cantinho aqui? Estrela! 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 Ah, não, se eu não curto, então é melhor não, pô. Não quero brigar se eu jogar uma coisa, se eu não gosto. Mas se quiser jogar Solace, estamos aí. Ninguém aqui? Opa, tem sim. Eu não posso, se você morrer. Eu só posso deixar que você mostre que você tem uma demontia que você mora. No jogo eu quero distância. Sai de mim, Dengue. A Dengue não pode ver um paulista que já quer atacar, né? A Dengue. Foda, imagina se eu buscinto a Dengue desse tamanho. Tamanho de um urso. Acho que não vai adiantar muito você atirar só o Trenói, velho. Inclusive o Fall Guys vai ficar de grátis agora, né? Muito bom. E vai ter criação de mapa também agora, né? Sensacional, velho. E vejo perdendo boas horas de Fall Guys que eles matem. Desculpa! Desculpa! E encontre um prazer! Infidels morreram! Infidels morreram! Cuidem os peitos negros! Ah, não consegui colocar aí, foi. Foi o que ela disse. Para de fugir de mim, Nurgling! Caramba, eu tô passeando com eles aqui? Tô batendo? Não, deixa eles embora então. Eu vou! Peguei os peitos negros! Defendentes de Kislep! Follow the bear! Follow the bear! Serve Kislep! Fall heredict! Ah, Fall Guys é divertido, pô! A única coisa que eu fiquei puto com Fall Guys é que os caras demoravam muito para lançar mapa novo, mas quando lançar esse negócio de criação de mapa, se tiver um, sei lá, um sistema de votação, ele vai falar, ah, esse mapa aqui é bem legal, aí os caras pegam os mapas mais votados e colocam na rotação de mapas dele do jogo normal lá deles, né? De 100 jogadores. Aí vai ficar muito bom, porque aí não vai faltar mapa, nem fudendo, porque eles mais me chateavam no mapa do jogo. Mas o jogo é muito legal, velho! PORSO DOS COMPLETE NO SPIOR! FOREMO ROLHO DAS! FORCE FUER TIFLEMENT! FORCE FUER TIFLEMENT! FORCE FUERATO! FORCE FUER TIFLEMENT! FUER TIFLEMENT! PORSO DAS! Atire! Aquele abraço! Imagina esse rifle machado na vida real, o cara usa matar o machado e do lado o rifle atira nele. Então, fora que eu acho que no primeiro ataque ele desse com esse rifle machado ele quebraria em pedaços, não sei. Pelo menos a guarda dele, né? Pô, eu tô enganado. Pelo menos eu tô enganado. Mas assim, o que aprendemos assistindo o programa Forjado lá, que era de Forja, é que uma guarda fraca explode a arma então. Se tem um buraco pro rifle e pro mecanismo que tá acontecendo ali dentro, acho que a primeira porrada pro machado quebra tudo. Então, os Nerling que deu nem graça. Vamos lá, hein. Anal Burning Timor. Vamos lá. Hum... Só falta esse grupo aqui? 280 ainda, cadê esse resto? Opa, apareceu um Nurgling aqui do nada Seja lá de onde veio Seja lá de onde veio 128 de ataque corpo a corpo costal Queria aparecer um sapo puta aqui A guarda que ficava embaixo do cano É, imagino que tem pra fazer, mas será que é viável? Tipo, a longo prazo Dá pra você usar esse machado aí Sem alguma complicação Acho que a gente deve ter visto um vídeo de alguma coisa parecida Naquele... Naqueles vídeos da Rússia no Age of Empires 4 lá Não lembro de cabeça, mas não lembro de ter visto alguma coisa assim Nossa, tem muita empesteada ali Eles vão derreter agora Ainda não tem mais Ainda há um Esse jogo está querendo matar 3 unidades de mim Pra mim é normal, eu conheço o Chapinador Lobo Pra mim ele sempre fica falando essas coisas 5 mil de pilhagem... Nossa minha renda só tá caindo Com certeza. 2.500 para devastar. Vou pegar aqui mesmo. Faz uma guarniçãozinha aí. Ataque corpo a corpo. Cara, eu acho que já aconteceu isso do Batman de vestidinha do Monte Chapeleiro Louco. Se eu não me engano, no Arkham City. Não tem ninguém aqui. Eu vou pegar. Vou ter que ficar um tempo parado aqui recuperando o exército, mas faz parte da vida. Pelo menos que o maldito aqui vai pegar a cidade aqui agora. Tem 15 na torre. Tá meio machucado a guarnição ainda. Pode ser que ele desiste e vá para o Barranco Negro também, né? Vou colocar um cara aqui só para ajudar a defender. Vou colocar o Ataman nessa região aqui. Deixa eu ver quem. Eugine Gospodar. Seria bom esse daqui que aumenta a renda e tira a corrupção. Bogdan Polursunov. Vamos mandar ele. Eugine Gospodar. Pode ser que ele morra brutalmente, mas... Cadê ele aqui? Bogdan Polursunov. Cadê você aqui, rapaz? Fora. Sabe por que eu queria deixar ele defender a terra dele? Então vou mandar o Sergei aqui. Vou deixar até o conselheiro aí. Vou mandar todo mundo a zerar ele. Para ajudar a defender. O melhor chapeleiro maluca do Johnny Depp... Ele não teve muitos além dele, né? Mas dele ficou bem legal. Mas ele conseguiria fazer tranquilamente se descer aí também. Mata Sagrada. No Barranco. E com certeza ele brilha em pressão de maluco, velho. Que nem a toa, né? O cara vive com a Arlequina lá, né? Ou com o Coringa. Ou vivia pelo menos, né? Gorg mastiga homem. Mas chegou mesmo, velho. O cara cumpriu o que disse. O cara cumpriu o que disse. O Coringa e o Coringa. É também... Gostoso. Também ele vive com a fábrica de chocolate, de fato. Só que no caso a fábrica de chocolate não faz barra de chocolate gostosa. Vai na cama dele. Não é uma barra. É um tablet, né? Pô, não é uma barra. É uma bomba. Por causa do formato. Tadinho do Johnny Depp, velho. Mas na semana acaba aquele círculo aí, eu acho. Que até sexta, se não me engano, tinha oito horas só pra defesa e pra cruzação. Tem oito horas pra cada, né? Acho que nessa semana aí acaba. Na outra eu no máximo. Poblado sobre cerco. É, já que a gente não tem dez pessoas pra jogar outra, a gente pode jogar uma fasmofobia, né, Nicholas? Faz tempo que a gente não joga. Mano, sério que não ganha isso aqui, velho? Mas vou ter que lutar de qualquer jeito. Tá, vamo lá. Mataram o Gramunhão aqui. Esse porro tá muito louco aqui, velho. Mais um mapa de Handle Encounter aqui pra RPG. Vou deixar meio de cima assim pra colocar os tiles depois. Mas eu quero deixar o negócio ali. Acho que funciona. Nossa, como é que eu vou brigar com todos esses empesteados de Nurgle? É foda que ele tá pegando a unidade mais tanque esse desgraçado, velho. Parece que a máquina sabe que eu bufei as unidades. Fala assim, né? Vou colocar só essas aqui, velho. Que é pra fuder a vida dele, velho. Nossa, filha na puta. Parece que sabe que eu bufei elas, velho. Ah, suave, eu tô baixando o jogo ainda. É, esse Cavalaria aqui não dá conta nem ferrando daquele sapo ali. Que é o que eu fiz? Um, um. 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 Deixar-me, um. 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 Olha o malhadinho, hein. Venha pra cima de mim, como é que um demônio voador está escorando-se? Escorando-se no quê? E aí, Felipe. Boa noite. Tudo bem? Com honra! Com honra! Kislema, move! Defendentes do Kislema! Onde? 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 Você está com um problema muito sério aí, né, amiguinho? Você não quer ficar virado pra frente. Eu não estou reposicionando! A terra é poder! Osas! Receba, Daniel! Receba, Daniel! E se eu vim na frente, então vai tomar, velho. Vá com a ordem! Eu vou... Muita! 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 Você vai jogar Faz Mofome no VR, Papel? Isso eu quero ver, hein? Muita! Tá quase, tá quase, tá quase! Demanhão! Tá quase todas as minhas fantarias morrendo derreta! Ai, ai, ai... Tá, acho que ele já desistiu já, sai fora... Tirar a liderança ajuda pra fazer eles derreter mais rápido Vocês são de lança, né? Não Não, vocês são de lança É que vocês especificamente não é Dá a pressão do sapo aqui Volta pra dar outra investida O sapo tá quase morrendo No final, galera, firme, firme Dá a volta, cavalaria Não foi, hein? Brabo Brabíssimo Nunca duvidei do ser gay aqui, velho Barranco negro, pode melhorar a mata sagrada aqui Não gostei desse cara aqui não, mano Eu queria pegar meu Ataman lá, mas É esse Bogdan aqui, né? Deixa eu só vencer ele, mano Não, pera, é Ataman Bogdan Polurso 9 Eu não sei por que não tá aparecendo aqui Se eu clico aí pra recrutar o senhor, ó, Ataman Ah, agora tá aparecendo Tá, show Então... Bogdan, cadê você? Bogdan Polurso 9 Eu decidi o que é o Chislev Agora Pode pôr um cavalo pra você, Conselheiro Pra você chegar mais rápido nos lugares falando Ogres, meu lord Deposição Eu sou Kostaten Tá, Kostaten Tem que tomar cuidado agora que eu sou vizinho de Korn aqui, né, velho Pelo menos que foi Korn que massacrou a Faxlanet nesse save aqui Passou o carrinho aqui, velho Foi subindo e não parou mais Foi isso que ela disse Porque pra mim não compensa ela pegar... A cidade dele, né, então E a corrupção está altíssima aqui Noventa e quatro Faz tempo, Tom Esse jogo é antigo, cara Opa Depois deixa uma atenção desses dois aqui, velho Tem um drone de atrição ali, mas vai valer a pena E aqui a gente pode se aproximando aqui Pra pegar mais das lâminas deles ali Bom, vamos ver Bom Bom Boyard of Kislev Melhor esse daqui O conselheiro, como eu disse, pode sair daí O seu belo corcel O que está acontecendo aqui, Atamance? Oxê Ah, eu achei que quando você colocava o cara de Ataman Ele continuava aqui, velho Aí eu fui beitado, né Não é assim? Ou é porque eu não passei o turno e ele não chegou a virar Ataman? Não, sei lá Coloca esse Eldin aqui Acho que é isso, pode aparecer umzinho ali do lado dele Aí depois que ele virar eu posso colocar ele pra cuidar da parada Então o próximo turno eu troco aí o senhor ali Aqui não precisa também, não vou montar exército Dá pra montar outro exército com 600 de renda Que nome é esse, velho Rug, Guare e Ululan Acho que não, Felipe A gente não conseguiu fechar 10 pessoas aqui, velho Nem perto de 10 O mais que a gente conseguiu aqui é 5 Aí deixei quieto Então tá bom, né 2 mil pra uma aliança militar Peraí que eu tô sentindo cheiro de queimada aqui, velho Voltei Voltei Infiltração destruidora Aconteceu o inimaginável Descobrimos o conflito do caos dentro da terra mãe Os blasfemos foram suma Ah, isso aqui a gente já viu na verdade Dogma Racionalidade Vamos pegar Dogma agora É, ele destruiu o império nessa aqui, Tom A facção de Rykland não existe nesse save Obedience is emotion A gente vai ter rebelião aqui, hein Próximo turno Caraca, a mocha dos Grimes tá ali pro level 5, já Tá fácil ganhar dinheiro, hein Eu vou ter que ficar aqui um tempinho então Só pra bater nessa rebelião Não vou chegar no much a tempo Mas eu chego nesse cara aqui Só vou estar com o Nurgle também Esse aqui, né Ah, esse povoado é de Slanesh Ok, ok, ok Eu vou ter que lutar se não vai morrer, gente Acho que eu vou daqui, velho Defenders of Kislam Defenders of Kislam É Você é o homem Ah 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 Cavaleiros infernais de Slanesh Doce Criar 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 Ca içinde Islabe Calma As Germany Ele Calma Cláudas Basicamente Case Porém Adem ред Não precisa avançar lá não, ele fica de boa aqui A gente tem um monte de projetos pra fazer eles virem pra cima daqui Você pode deixar o saque desses salteadores aqui Treinar O melhor dos caras da Morda A força da Morda Nós lutamos por Olson Sem nem me preocupar Pegar a cria também, passa na frente, vá Apenas F para a cria Coisinha horrível Tens que não têm alcançado Essa história está uniformando Qual é a pena Mas não que a alma Este é um homem E esse é o melhor O que você sabe O que você sabe O que você sabe O que eu faço Deu para pegar o ponto ali, de boa, ninguém me incomodou Se a gente tentar pegar o do meio aqui agora Vamos fechar esse caminho aqui para eles não conseguirem construir nada Vira vocês para cá, vocês para cá Conseguiram levantar o totem aqui Opa Tira a velocidade desse cara aqui E pega Aqui tem bastante gente Ainda bem que eles não fecharam aqui ainda Vem para cá Vamos fechar Opa, parece que eu achei que estava deserto ali Vem para cá vocês Quase que eles conseguem fechar a gente aqui Eu sou um urso Eu sou um urso O reto é o reto Não é o reto Não é a venda Os cavalos presos ainda podem acabar me ferrando Mas Por enquanto estamos livres Vamos voltar Nós lutamos com urso O reto é o reto Os cavalos Os cavalos Esses voces Ouças Vem para cá Apenas O hack E O kaik Chega aqui você... Vai arrumar nada aqui o solteador, sinto muito velho Tua S.A.R.S. Eles voam! Queridos Alneste, vindo aqui atrás Matisse Opa, opa, opa Ah, ele acabou de pegar um maiolinho. O meu mestre, caçã! Cão, movendo! Certo! Ele acabou de caçar. O Kistlevites! Mais um! Mais um dos orçã doxã! Mãe! Kistlevites! Cão, movendo! Consegue minar aquela carrualha ali em cima? Vamos voltar ali que o negócio deu ruim Stronti! Gislavite, move! A gente vai fazer uma guerra! A gente vai fazer uma guerra! A gente vai fazer uma guerra! Valdemar! Excelente! Valdemar! 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 Outra província para mim! Valdemar! Não é ainda? É a última. Então foi. Vitória contra os demônios. Eles até podem ser poderosos, mas os serviçais mais fiéis da destruição foram completamente derrotados desta vez. Eles se tornarão em outra razão e mais fortes. Conquistou vitórias sobre os demônios do caos várias vezes. Valdemar nessa mais tristeza de lutar contra os demônios do caos. Valdemar nessa mais tristeza de lutar contra os demônios do caos. Maravilha! Não tem nada que dá para pegar um turno só. É só um arqueiro, né? Pode ser, velho. Só para encher espaço aí, por enquanto. Coloca a liderança. Pé das lâminas. Coloca a guarnição. Cadê aquela galera 100% motivada quando vão jogar de demônios do caos que invade, que tem um louco aqui em cima? A Orthodoxy me manda! A Orthodoxy me manda! A Orthodoxy me manda! Não tem um passo atrás! Vamos lá, conselheiro. Precisamos avisar que tem Ogurs ali na frente, velho. Ele vai desaparecer. Ogurs, meu Deus! Tem dois exércitos deles para terminar de matar. O Blast Norte. Como é só a região local, não vai mudar muito, né? Colocar a Mata Sagrada. Deixa eu ver só se dá para construir outro lugar. Pode fazer aqui mesmo, vai. Vai dar mais dinheiro. Altar da Ceifa Rubra. Está com nada para construir. Pelo menos a Ordem Pública está subindo agora. E a Corrupção está descendo no geral, ok. Maravilha, hein? É legal a Corrupção de Nergo aqui. Não sei se é de mod isso aqui, mas... Corrupção de Nergo está dando resistência física? Tinha isso aqui no jogo? Não lembro. Faz sentido. Rebelião iminente. Tá, aliás, já estou esperando. Excelera bônus do Galmaraz. Em si, a presa runa é muito melhor. Ela só dá 10% ou 30% mais de damage por frente. Tem arma no jogo normal que dá 20%. Nem precisa ativar a área passiva. O dano está sempre somando. É. O bagulho é louco. O cara me alcançou para atacar ali, velho. Não dá de brinquedo comigo. Acabou que ele repor o meu exército. Vai morrer um monte de gente, fica vendo. É brincadeira, né, velho. Deixa eu repor o meu exército, inferno. De onde vai vir essas desgraças? Daqui? Só queria pegar a spawn do meio aqui, né. Tá, eu tenho faz o suficiente para acertar 5 gerações desses caras. E aqui? Fecha aqui. Desculpa. Ok. Ou melhor, tira esse daqui. Pronto, que aí você pode atirar também. Patriarch! Vocês todos já estão ali. Meus arqueiros também já estão aqui. Esqueci de alguém. Tô sentindo que eu esqueci de alguém. Eu tô achando que esses caras vão querer atacar aqui, na verdade. Eles estão virados para lá, né. Hmm... Então, nesse caso... Ah, e aqui eu coloco uma Datora de 900 depois, que é onde tem mais gente deles. Boa tarde! Masa amada é aquele que isso faz fazer! E a pedaura? Não dá uma pedaura! Calma! Estrem run! 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 Beleza, está construindo A terra é destruída Tá, me traz uns três desse aqui Se não está querendo uma barricada já Essa barricada é meio fio de papel então 5 segundos para a torre ficar pronta 5 segundos para a força 3 segundos para a força 4 segundos para a força 2 segundos para a força A ways that's how it leads O que soa no訂閱 Tem 178 em visão daqui pra ser bem sério O nome do krck blocked that out He already notora that a draw Tem 168 em visão daqui pra ser bem sério O nome do krck A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ative o TECIDADE Compreens dosète Faltam osants de härres Leveram para para Zambia Atacama, comandes A terra é o poder! Parece um duíche Obvete a Orthodoxia! Faça um! Vamos lá! Work until you die. Work until you die. Who's bogell? O grande bom deve ser servido O bem-feitor nada anônimo Esse aqui é o cara da estátua Vamos renovar o grande mercado É a terceira vez que o cara morre e pede uma estátua Foda, ninguém para de matar o cara Obediência é uma devoção Não uma vez de lembrar Foda-se! Foda-se! Eu sou o Constantin Foda-se para cá Foda-se para o resto Foda-se para o resto Foda-se para o resto Foda-se! Foda-se! Um instrumento do Pato Bear Nesse outro que o Pato Bear Com isso, minha regra é absoluta Ele será destruído O que você procura? Ação a roubar tecnologia aumenta a taxa de pesquisa em 5% Vladimir putíssimo Vamos acabar com essa facção aqui que já me deu muita dor de cabeça Para de querer matar meu exército Eu não admito mais mano, caraca cara Toda hora eu vou resolver automático para morrer alguém Como é que pode isso? Não se esqueça Não se esqueça Uma estratégia de luta Vou dar uma avançada aqui Mais um fulgão para jogar magia Quer dizer, não é magia, é meu item mágico Então não é magia, é magia que nós repudiamos nessa campanha Não é magia que você tem um fulgão para jogar magia Eu vou dar uma auriculada aqui Mas eu vou dar uma avançada aqui Eu vou dar uma avançada aqui Eu vou dar uma avançada aqui Não, é que eu vou dar uma avançada aqui Eu nãoEDO Pela carga de cavalaria agora volta. E lá vamos nós, mais uma vez. Outro. Outro. Tem uns cavalinhos presos ali, infelizmente. Não tem muito o que fazer. Além de outro investidor. Sempre um burro abaixo para ganhar vantagem. TOTAL DISTRACTION. Muito bom esses lanceros alados aqui, velho. TOTAL DISTRACTION. TOTAL DISTRACTION. TOTAL DISTRACTION. TOTAL DISTRACTION. TOTAL DISTRACTION. TOTAL DISTRACTION. Marcha com a prática, e você deveria tomar posições de defesa de Kislev. Fis de Kislev! Slay os dupes! Fis de Kislev! Até, comandante! Muito bom! Não pagado. Goyard! Legião do caos destruída. Estão vindo para cá agora, pegar as forges da perdição. Tenho sete mil dinheiros, velho. Dá para a gente gastar? Sério que ele engrave de não dá ainda? Sete mil e seiscentos? Calma aí. Tá lá, Backland. A linha de defesa do Krakadraki. Como você diz, senhor. O Império. A linha de defesa do Krakadraki. A linha de defesa do Krakadraki. A linha de defesa do Krakadraki. Do Quimburgo. Mas os que existem precisam ser governados por um ataman competente e diversos subordinados confiáveis. Ok, depois a gente vai liberar aqui o cronzinho, né? Aí vem o treinó de guerra pesado aqui, com o urso mesmo. E depois aqui os filhos de urso, uma cavalaria. Vai ficar brabo o negócio. Quantos marcos eu tenho aqui mesmo? É quatro, né? Três marcos. E um recurso que talvez eu não use, não sei. Tem um lanceiro alado melhor aqui ainda, né? Que é a Legião dos Grifos aqui. Esse eu não liberei. Esse lanceiro alado já é forte pra caralho. Legião dos Grifos então. 34, 32. Lanceiro alado é 26, 26. Ataque de defesa do corpo a corpo. 100 de armaduras que tem 80. Velocidade 75. 84. 60 de vestida. Esse tem 72, né? É muito melhor, velho. O negócio que eu peguei pra você, Mufa. Aquele escavador ali, né? Da Legião dos Grifos. Tá, show. Que depois eu vou trocar pra eles. Ahn... Monstro. Acho que você pode cobrar tributo agora, né? Pra gente ganhar dinheiro. Altar da Seifa Rubra. Vamos fazer aqui fazenda. Melhor aí. Pode melhorar esse daqui. Vai liberar outro urso aí pra gente. Deny. Deny. Tô caçando aqui minha playlist do Age of Empires pra lembrar de qual que não tinha campanha. Não tinha de todos. Inglaterra. França. Não. Mongóis. Rússia. França. É isso. Não tinha da China. É, não tô louco não. Então volta da China e do Sacro Império Romano. Não tem dessas duas campanhas lá até hoje. E isso veio desde o lançamento, hein? E até agora nada. E pô, a campanha daquele jogo é sensacional, velho. Você ficar vendo aquele... Aqueles negócios que eles fazem de mostrar o lugar antigamente e mostrar o lugar como é que tá hoje em dia. É muito legal isso, velho. A campanha do Age. Mas, né, abandonado fica difícil. Mas o trabalho que eles colocaram naquela campanha pra abandonar o jogo, velho, não dá pra entender. Também o que complica um pouco na parada do Age, né, é que tem muito fã que não aceita coisa nova no Age of Empires. E até hoje o Age of Empires 2 e o 3 eles são muito jogáveis, né? Jogados lá na Steam. Então ainda tem atualização constante pro Age of Empires 2 e pro 3 também. Isso acaba complicando um pouco, né? Porque eu acho que eles dividem o time pra focar em outros jogos que já estão muito atados, velho. Mas enfim, né? Sven Ovensen. Você tá vindo pra cima de mim aí porque ele tá falando que tá forte. Eu vou pegar um pouco mais tarde. Eu vou pegar uma peça, gente. Agora eu vou pegar outra peça. Antes eu vou pegar outra peça. Porque eu vou pegar outra peça. Se você não passe sobre um pouco da em todos nós. E aí, eu vou pegar uma peça. Eu vou pegar outra peça. Eu vou pegar outra peça. Então eu vou pegar outra peça. Você alcança o que é o Constantin? Resolvido. Obrigado.